Oi pessoal, está começando mais um Educação no Ar. Hoje vamos falar sobre a parceria da Universidade Federal de Pernambuco com a Polícia Federal, os investimentos do MEC para escolas do campo e os novos prazos do FIES. A Universidade Federal de Pernambuco agora vai oferecer capacitação técnica para servidores da Polícia Federal. Confira a novidade na reportagem de Adriane Carrara. Servidores da Polícia Federal agora contam com a Universidade Federal de Pernambuco para capacitação técnica. Foram assinados dois acordos de cooperação. O MEC credenciou a Academia Nacional de Polícia para ofertar pós-graduação lato senso e a Universidade Federal de Pernambuco vai oferecer cursos para aprimorar o trabalho da Polícia Federal. Os resultados dessa cooperação serão muito importantes para todas as universidades brasileiras. É papel nosso, enquanto instituições de Estado pertencentes aos Ministérios do Brasil, trabalharmos em conjunto, valorizando a gestão pública, valorizando o conhecimento científico, ao mesmo tempo em que trata-se de um aprendizado mútuo. O acordo prevê a cooperação técnica na área de educação, como o mestrado em Engenharia da Produção, por exemplo, com ênfase na análise de risco em segurança pública. A ideia é organizar atividades acadêmicas para o desenvolvimento e a profissionalização policial. A academia tem uma responsabilidade um pouco maior, senhores. é continuar formando os nossos policiais, os nossos servidores, os desafios de hoje e os desafios de amanhã. E quando nós falamos nos desafios de amanhã, eu não vejo como a Polícia Federal pode preparar os seus servidores para amanhã sem uma parceria com as universidades. Não é possível que nós queiramos uma Polícia Federal preparada para o crime organizado, o enfrentamento, nos próximos anos, sem essa parceria. O ministro da Educação, Mendonça Filho, destacou a importância dos órgãos públicos investirem em conhecimento para que o trabalho seja sempre aprimorado. Que nenhuma instituição pode ficar estática, imaginando que nós alcançamos o estado da arte do ponto de vista de estrutura, do ponto de vista de formação de pessoal. A gente tem sempre um caminho a percorrer, algo a aprimorar, algo a produzir mais do ponto de vista de eficiência, de redução de custos, de economicidade, de eficácia na busca dos objetivos centrais no combate ao crime organizado, uma das missões relevantes da Polícia Federal. A formação no mundo atual, ela não se exaure no momento em que você conclui um curso universitário, uma formação, uma academia de polícia, por exemplo, para se tornar um policial. Vai muito além. A gente tem que cultivar a formação continuada, atualização permanente. Nesta primeira etapa, 25 alunos servidores da Polícia Federal vão para Recife, cursar o mestrado em Engenharia da Produção. O Ministério da Educação vai investir mais de 325 mil reais em escolas comunitárias do campo que oferecem formação dentro e fora da escola. Veja como vai funcionar. A partir deste ano, a distribuição de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, vai computar como tempo integral matrículas em escolas comunitárias do campo que tenham como proposta pedagógica a formação por alternância que intercala períodos de aprendizagem dentro e fora da escola. A Pedagogia da Alternância é uma proposta de formação em que o projeto político pedagógico da escola vai indicar que existe a necessidade de que o aluno tenha esse ciclo de formação diferenciado, com tempos de formação diferenciado. Há o tempo em que o estudante se desloca e vai até a escola e participa das atividades conforme o calendário escolar da escola. E é um período em que os professores da escola se deslocam e acompanham essa formação do estudante na sua comunidade. Essa formação, ele tem a possibilidade de estar mais próximo da família, ele tem possibilidade de estar acompanhando o dia a dia da sua comunidade e acompanhado por uma formação geralmente profissional, de acordo com a realidade daquela comunidade. A mudança vai impactar no aumento do repasse de recursos às instituições comunitárias do campo conveniadas com o poder público. O valor investido é de quase 326 mil reais e o custo por aluno será de aproximadamente 3.500 reais. Mais de mil estudantes serão beneficiados com a medida que também visa universalizar e ampliar a melhoria da educação básica no campo. Para a diretora da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, CKDI, esse modelo de formação por alternância resolve um problema antigo, de evasão escolar. Isso ajuda muito na evasão escolar, porque o aluno se sente valorizado, as escolas do campo se sentem valorizadas, é um fortalecimento das escolas do campo. O prazo de seleção da lista de espera do FIES foi prorrogado para o dia 17 de março. A ideia é ampliar as oportunidades de financiamento para os alunos. Atenção estudantes que se inscreveram no processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil FIES deste semestre. O prazo de pré-seleção da lista de espera foi prorrogado para o dia 17 de março. Isso para ampliar as oportunidades de financiamento para os alunos. A mudança foi publicada no Diário Oficial da União. Os candidatos devem consultar a página eletrônica do FIES para verificar se estão entre os pré-selecionados. Quem estiver na lista deve acessar o sistema informatizado do FIES, o CIS-FIES, e efetivar a inscrição no prazo de cinco dias úteis, a contar da divulgação do resultado. Em seguida, deve validar as informações na Instituição de Educação Superior em até dez dias. Vale lembrar que para este primeiro semestre serão ofertadas 150 mil novas vagas. E esse foi mais um Educação no Ar. Para saber mais sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus